O que eu não vou, eu penso O que eu não vou, eu penso, eu vou fazer com ele Eu vou ter parte da estrada, pra ele dar seu nome no céu E o sabor, gente, o sabor, gente O sabor, gente O que eu quero que você sinta, tope, tope, tope E lái, 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 lái O que quem bate tem Que eu deixei barato Vou me ligar nesse probado Se você vai dar minha Perde o nosso, potaço Perde o meu Eu vi que você se tope, tope, tope O que você se tope, 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 tope O que você se tope, tope O que você se tope, 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 tope O que você se tope, 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 tope O que você se tope, tope, tope O que você se tope, tope, tope